A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 18 versículos 1 a 8 Naquele tempo Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo, faz-me justiça contra o meu adversário Durante muito tempo o juiz se recusou, por fim ele pensou, eu não temo a Deus e não respeito homem algum Mas essa viúva já está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me E o Senhor acrescentou, escutai o que diz esse juiz iníguo E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que noite e dia gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa Mas o Filho do Homem quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós terminamos esta semana com a insistência de Jesus a respeito da realidade da oração Rezar sempre e nunca desistir Qual é a razão para rezar sempre? Rezar é a nossa linguagem de comunicação com Deus É o nosso relacionamento com Ele Na oração se escuta Deus, na oração se fala com Deus Na oração se tira as consequências do encontro com Deus Na oração nós aprofundamos a sua palavra Bebemos desta fonte de água pura que é a vontade do Senhor A oração tem esta força em nossa vida É necessário rezar sempre Certamente todos poderemos dizer que não nos é possível ficar o dia inteirinho em oração Algumas coisas que nos ajudam Quando você na sua oração da manhã e depois renova na oração da noite A intenção com a qual você quer viver o seu dia Com a qual você quer dedicar os seus atos Quantas pessoas me dizem que repetem várias vezes no dia Por ti Senhor, por ti Senhor Dando o rumo, a intenção daquilo que fazem Quando as pessoas fazem isso Elas estão transformando o seu dia em oração Mas não é só assim Quando eu busco fazer a vontade de Deus Eu estou em comunhão profunda com Deus Estou em comunhão profunda com o Senhor Quando o meu dia a dia é buscar viver a sua palavra Por que rezar sem desistir? Porque a nossa oração se baseia na confiança absoluta No amor de Deus Deus nos ama É necessário descobrir que não estamos aqui nesta terra julgados simplesmente E que existe um laço profundo entre o céu e a terra Entre o amor de Deus e a nossa vida Deus é o Senhor da história Ele cuida de nós sem violentar a nossa liberdade E nesse cuidado amoroso Deus está sempre presente Tanto que Jesus afirma no Evangelho Meu Pai trabalha sempre Rezar sempre Coragem para insistir E com a confiança absoluta no amor de Deus É palavra de vida eterna